Pessoal, a gente vai começar como se a gente estivesse cavando, Itália. Cavou, cavou, direita duas vezes. Vou mostrar só o quadril, ó. Perna, perna, direita duas vezes. Perna direita, perna esquerda, direita duas vezes. Tá bom? Na segunda, a gente vai sair. Eu vou tocar no peitoral pra você entender, eu vou até antecipar o movimento. Então, quando eu tocar no peito, é... Juntou o pé, faz uma onda, duas ondas, a perna direita. Um e dois. Perna esquerda, desculpa. Perna esquerda. E um e dois. E aqui a gente vai começar de novo. Direita, esquerda, direita duas vezes. Tá bom? Braço. Cavou, cavou, não tô nem aí. Cavou, cavou, não tô nem aí. Peitoral, peitoral, chicotinho. Cavou, cavou, não tô nem aí. Beleza? Fazer mais rápido. Quatro, três, dois e... Um, dois. Joga a mãozinha e... Um, dois. Joga o peitoral agora e... Um, dois. Chicote, chicote e... Um, e dois. Não tô nem aí. Eu vou pedir pra você girar. São quatro passos. Então, um, dois, três, quatro. Você vai ficar de frente pra mim no final, tá? Direita sobe, esquerda sobe. A direita você vai deixar a sola do pé mostrando pra mim. Então, joelho pra fora e o braço ao contrário da perna. Então, direita e esquerda. Vamos repetir? Quatro, três. Eu vou até armar o braço desse jeito pra facilitar a sua visão. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Sobe direita, sobe esquerda. Onda. Onda. A gente acabou aqui. Onda pra esquerda. Onda pra direita. E aqui, chicotinho. Chicotinho. São quatro. Então, quatro, três, dois. Saiu. Um, dois, três, quatro. Joga o pezinho. Joga o pezinho. Faz uma onda. Faz outra onda. Um, dois, três. Quatro pra você girar. Tudo de novo. A gente vai repetir isso duas vezes. Depois, refrão. Direita, esquerda. Ameaça. E sai. A perna que é a última a sair. Sai. Ela que vai pisar lá na frente. Direita. Esquerda. Ameaça. E sai. Direita. Esquerda. Ameaça e sai. Esquerda. Direita. Ameaça e sai. Depois, a gente vai fazer uma onda. Um. São três ondinhas. Duas pequenininhas e uma maior. Pequeno. Pequeno. Maior. Fecha e abre. Pequeno. Pequeno. Maior. Fecha e abre. Quatro vezes. E depois, a gente vai entrar de novo no refrão. Aproveite. Vamos que vai. Um. Glória do ver. Glória do ver. Lady, 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 Baby, Baby, Baby. Ela não brinca. Ela me enraça. Ela é jica. Ela e o colaxa. A morequinha da barra pra inchar. A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chegando o pole no golpe ela desce Ela sabe uma luta vai se afastar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chegando o pole no golpe ela desce Ela só vai se afastar E a sua bonequinha Minha escola, meu gol, meu beijão Não deixava dor, cabe tudo na minha bolsinha Da Lute, olha meu lute Essa boneca não faz fute-fute Só satanagem, esse é meu look Que te apaixona, mas não se afastar E desce o balão na mão A boneca é zica Já tem esse bundão no chão Sobe sem que quica Ela só quer um topão bem gelado do estrado Pra vir embraçar Joga a luzinha pro alto que a brincadeira já vai começar Começou com ela? E a bonequinha tá cheia de graça Ela não brinca Ela é terraça Ela é zica Ela é gulacha A bonequinha Da bola na caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chegando o pole no golpe ela desce Ela sobe e maluco vai se afastar A bonequinha não sabe brincar Chegando o pole no golpe ela desce Ela sobe e maluco vai se afastar E desce o balão na mão A boneca é zica Joga esse bundão no chão Sobe sem que quica Ela só quer um topão bem gelado do estrado Pra vir embraçar Joga a luzinha pro alto que a brincadeira já vai começar E a bonequinha tá cheia de graça Ela não brinca Ela não brinca Ela é zica Ela é gulacha A bonequinha da pele da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chegando o pole no golpe ela desce Ela sobe e maluco vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chegando o pole no golpe ela desce Ela sobe e maluco vai se apaixonar Transcrição e Legendas Pedro Negri